Esse é o Didi PSK, sucesso com a mulherada Esse é o Didi PSK Piuí, tiqui-taque, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tiqui-taque, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tiqui-taque, novinha, fica à vontade Piuí, tiqui-taque, novinha, fica à vontade Esse é o Didi PSK, sucesso com a camisinha de chocolate Piuí, tiqui-taque, novinha, fica à vontade Piuí, tiqui-taque, novinha, fica à vontade Piuí, tiqui-taque, novinha, fica à vontade É mais uma piranha Piuí, tiqui-taque, novinha, fica à vontade Por tipo a gostosa, foi por há com vontade Por tipo a gostosa, foi por há com vontade Eu sei que tu é comércio, gostar de uma satanagem Por tipo a gostosa, foi por há com vontade Por tipo a gostosa, foi por há com vontade Eu sei que tu é comércio, gostar de uma satanagem Eu sei que tu é comércio, gostar de uma satanagem Eu sei que tu é comércio, gostar de uma satanagem Eu sei que tu é comércio, gostar de uma satanagem Eu sei que tu é comércio, gostar de uma satanagem Eu sei que tu é comércio, gostar de uma satanagem Eu sei que tu é comércio, gostar de uma satanagem Eu sei que tu é comércio, gostar de uma satanagem Eu sei que tu é comércio, gostar de uma satanagem Eu sei que tu é comércio, gostar de uma satanagem E a fiquinha bom na dê-póxice É o teu filho na casa E a fiquinha com o ar